Música Nem quitou a gente, dá Continuou 36% Orphys Acho que vou ter que achar nego aqui Faz parte Boa noite Vou buscar outra. Eu tô com a arma liberada aqui Que nem eu sei Amém Nossa Era a locus Aqui sim A locus aí Pra que ele dá vontade Aqui é o Storm Obrigado. Eu acho que não vai meter muita gente jogando não. Esse que eu to procurando mata-mata. General Pica Fina, famoso. Tem o Alyson 17 também, famoso também. Brilhando muito aqui no Black Ops 3. Seu nível sem prestígio. Compensa. Seu nível sem prestígio é mó trampo. Sei lá. Acho que compensa. Não. Capaz de eu entrar no BO2 e tiver gente achar solo. Não é só esperar, né? Já to com 10 em si, né? Caralho. Dardo. Pilote movente antipessoal. Dá bem detonar a contact em uma superfície. Aí é o Hunter Killer. Que ele é drone. The famous. Iplo. Iro. 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 A cada vez que eu uso arco eu tenho a chance de matar um cara e meio, então provavelmente eu mato um cara e teco outro. Uerf, 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 por que não? Por que não? Ah! Oswaldo aqui é lindo. Show! Tem que fazer um bagulho que já era para fazer! Yeah! Tá, não tem fantasma, triste Mãos ligeiras Troca de arma e mira mais rápida para escorrer E uma levantinha erguida Grandapen, correntinha de fumaça Na cena mais explosiva, vamo lhe chocar, caralho Digital contra o fantasma Nesse sentido Principalmente pesado é bom Bom, eu não tenho fantasma, então Vamos usar O que eu posso usar É muita coisa, não é? Ariont Tadiolinosus Pô, vai ter gente jogando, hein, mano Vou falar para você aqui Eu vou cair na mesma sala, mas 14, 7 Vem, tá gente jogando dominação, velho Baixa confirmada Orp Mata-mata que é o que mais tem, tá ligado? Provavelmente o... Uns 3% Deve ser... Pode fechado Caralho Então, Maikinho 125 The greatest The Casper Tem um monte de saco Esse Matheus aí Caralho Porra Para o que mais tem um monte de saco É! Enfim Mas é que tem um monte de saco Ordem Tem um monte de saco Mais um monte de saco Ele caindo aqui, né? Graças a Deus. Vou matar, achei que eu não fosse pendurar na parede. Eu tava no spawn dos caras. Observador abatido. Muito bom. Um firebreak a menos. Só tô pra escutar o conteúdo vibrando. Patrulha inimiga! Perfeito, valeu. Eu tô no 3-2, não é possível. Mano, eu tô louco sem entrar no... Demorei muito pra perceber isso aqui no PC. Será que é o mesmo mapa, tipo? Normalmente. Hellstorm inimigo acima. Tenta jogar de louco. Claro. Tem ninguém vendo, né? Pra aproveitar, graças a Deus. Olha só, né? É bonita, né? Já vi que sniper pra mim aqui vai ser o... Vai ser o capeta. Pega aí. Ah, não dá do... Não dá nem super exigir. No PC nem consegue jogar. Um! Outrider neutralizada. Outrider neutralizada. Isso ai... Dequei. Na terra eu dou assist. Porra. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Profit apagado. Alvo eliminado. Inimigo abatido. 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 Não tem como vencer essa Black Ops, retornem para a nova missão A gente consegue fazer melhor Agora que você dá aquele que tem só pra ver Pena que dá pra me escutar respirando Pra baixo Fonema, famoso, the greatest Então você joga mais pra cima Não sei, descompenso Chega de onde que ele tá, meu foda-se Então você achou uma sala lá, positivo Vamos pra level 20 Liberar uma porra nenhuma Como sempre Colocar VMP Tenta a pressionadora no VMP Vamos ver qual ele quer Entendi, pô Vai ver o que setting, pô-tenta a pressionadora no VMP Tenta a pressionadora no VMP Tenta a pressionadora no VMP Tenta a pressionadora no VMP partnering Amém. 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 E. Tinha dois. Um. Acabou. Fiquei uma participação aí, ajudei o time Pax Entendi Tava de Spectre Quando eu terminar não vai ter o que enterrar Acho que as duas são o Battery Eu gosto de usar o Battery não No console Vou dar um mute aí nesse Cureka Games aí Que eu devo estar vendo música Ou não Tava de Spectre Ah, daqui dois Libera Orfeiro Da Z Da Z Da Z Da Z Da Z O 64 usei Chegou o que sabe Nossa, queria saber fazer essas fitas. Não tenho mecânica para fazer essas coisas. O 64 usei Perdeu 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 Isso aí foi lag, meu. Desculpa. Literalmente. Não vou ter taxicano, mas não vou, não. Foda-se. Talvez se eu aumentar um pouco a minha ascensão, eu consigo fazer o meu... Cara, bravo. Fui, ó. Eu sabia do cara, eu sabia que ele tava embaixo, eu... Mirei errado. Tô tempo de jogar ele agora. Pelo menos, eu atirei na esquerda dele. Forte. Tenso. Um pouco tenso. Um pouco, cê... Um pouco. Passei, sete e vinte e dois, mano. E se eu venho, um mapa eu destruo, não posso ter. Então... Mas, eu vou jogar de... VMP. Caio Cristóvão Tem Kuda também, posso entrar na joga de Kuda Joga de Kuda, depende do mapa Ups, não vai não Eu vou voltar com o videncial Vou pegar level 22 logo E aí? Introdução aos negócios Dê aos clientes o que eles desejam Aparecemente o bug do... Então, agora bem... Mata, mata em equipe Para cima Sei lá, parece que o meu in-assist não funciona Quero saber por que acontece isso Lague, talvez... Profit de morte em ação Prensa, batida Cobertura morta E aí? E aí? Lucas conhece todos os pixels do jogo Porf... Não! Nossa, nossa... Deformação completa Aviso... Servem os inimigos a caminho Aviso... 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 Tem que usar fome Aviso, serve os inimigos a caminho Inimigo morto 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 Eu roubou bastante mal E... Eu ia ter pegado o W2 É agora ou nunca, vamos Cerberos inimigo a caminho Inimigo morto Isso foi podre O arco H.I. torta Não precisava ter essa H.I. Vocês já morreram, só ainda não percebi O arco 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 Vamos lá. Vamos lá. Um nazarinto, né? Que páreo. Vamos lá. 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 Mata mata em equipe. E emissão Vem E emissão E emissão Porra Meu inassist não pica no cara Impressionante isso Matei o Kemper Belas Baixas Vante aliado a caminho Pacote de ajuda aliado a caminho Espectra morto Ó 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 Eu errei dois chutes de arco aqui na hora que eu enterro. Eu não sei o que aconteceu. Acontece nada. Inimigo no ar. ele já é aviso guardião inimigo avistado vante aliado a caminho a batido e 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 caralho e 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 a missão foi um fracasso a gente consegue fazer melhor a gente consegue fazer melhor e e e e e e e E aí O fracasso não será tolerado E aí 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 O que é isso? 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 Não, no PC dá pra fazer isso aí suave, mas no console não dá não. O que é isso? 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 É isso. Tchau. Estou marcando só na prancha do lado esquerdo. Vai ser bom para me treinar para ir para o meio. Mata-mata em equipe. Aqui não. Ruim abatido. Alvo abatido. Tchau. 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 Vibro. Tchau. 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 Assasino morto Nossa, horrível Opa, apertei arco Atenção e que acaminho Censa, cuidado Aniquilador pronto Até que pular no R3 não tão ruim assim Aniquilado Pacote de ajuda aliado a caminho Não Ele é netado Branco atirador abatido Hellstorm aliado a caminho Anjo tanque a caminho Perdeu Religiando Temos Amara mt Anjo tanque a caminho Por happiest Cliff Chris O exército R.P.G. 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 R.P.G.